Queridos amigos e irmãos, celebramos o trigésimo domingo do tempo comum. Ouviremos neste domingo a passagem do Evangelho de Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O poder de Deus é amar e dar a vida. E Deus ordena a nós de amarmos para nos tornarmos como Ele e passar assim da morte à vida. O amor é o supremo mandamento. O evangelho deste domingo recorda-nos que toda a lei divina se resume no amor a Deus e ao próximo. O evangelista Mateus narra que alguns fariseus concordaram em pôr Jesus à prova. Um deles, um doutor da lei, dirige-lhe a seguinte pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Citando o livro do Deuteronômio, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E Jesus teria podido parar aqui. Ao contrário, Jesus acrescenta algo que não tinha sido questionado pelo doutor da lei. Jesus diz, E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também Jesus não inventa este segundo mandamento, mas tira-o do livro do Levítico. A sua novidade consiste precisamente em unir estes dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, revelando que eles são inseparáveis e complementares. Constituem os dois lados de uma mesma medalha. Não se pode amar a Deus sem amar o próximo e não se pode amar o próximo sem amar a Deus. A este propósito, o Papa Bento XVI nos deixou um comentário muito bonito na sua primeira encíclica, Deus Caritas, esta. Com efeito, o sinal visível que o cristão pode manifestar para testemunhar o amor de Deus ao mundo, aos outros e à sua família, é o amor pelos irmãos. O mandamento do amor a Deus e ao próximo é o primeiro, mas não porque está no início do elenco dos mandamentos. Jesus não o coloca no vértice, mas no centro, porque é o coração do qual tudo deve começar, para o qual tudo deve voltar e ao qual tudo deve fazer referência. Já no Antigo Testamento, a exigência de ser santo, a imagem de Deus que é santo, incluía também o dever de cuidar das pessoas mais frágeis, como o estrangeiro, o órfão e a viúva. Jesus cumpre esta lei de aliança. Ele resume em si mesmo, na sua carne, a divindade e a humanidade, no único mistério de amor. A luz desta palavra de Jesus, o amor já é a medida da fé e a fé constitui a alma do amor. Não podemos mais separar a vida religiosa, a existência de piedade do serviço aos irmãos, a aqueles irmãos concretos com os quais nos encontramos. Já não podemos dividir a oração, o encontro com Deus nos sacramentos, da escuta do outro e da proximidade à sua vida, de forma especial às suas feridas. Devemos lembrar disso. O amor é a medida da fé. É uma pergunta. Tu, quanto amas? Cada um deve responder pessoalmente. Como é a tua fé? A minha fé é como eu amo. E a fé é a alma do amor. No meio da densa selva de preceitos e prescrições, dos legalismos de ontem e de hoje, Jesus faz uma abertura que permite vislumbrar dois semblantes, o rosto do pai e a face do irmão. Não nos confia duas fórmulas ou preceitos. Não se trata de preceitos e fórmulas. Ele confia nos dois semblantes, aliás, um único rosto. O rosto de Deus, que se reflete em numerosos outros rostos. Porque na face de cada irmão, especialmente dos mais pequeninos, frágeis, indefesos e necessitados, está presente a imagem do próprio Deus. Nós deveríamos interrogar-nos quando nos encontramos com um destes irmãos, se somos capazes de reconhecer nele o rosto de Deus. Deste modo, Jesus oferece a cada homem o critério fundamental sobre o qual devemos delinear a nossa própria vida. Mas, sobretudo, Ele concedeu-nos o Espírito Santo, que nos permite amar a Deus e o próximo como Ele, com o coração livre e generoso. Aquele grande teólogo alemão que morreu em campo de concentração, Dietrich Bonhoeffer, dizia que o nosso horizonte é um coração com diversas vozes, onde o amor de Deus é como a melodia principal, o canto firme ao redor do qual pode desenvolver-se o contraponto dos outros amores. E assim nasce, Ele dizia, a polifonia da vida. Ama a Deus com todo o teu coração, não significa ama a Ele somente, mas ama a Ele sem medidas, sem mediocridades. Da mesma forma, amarás com todo o coração o teu amigo, o teu familiar, o amarás sem cálculos e sem enganos. O perigo de um evangelho mal compreendido é de nos fazer perder a polifonia da existência, a vida em plenitude. Precisamos todos de muito amor para viver bem. O contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. O ódio é muitas vezes uma variante enlouquecida do amor. A indiferença, em vez, reduz o outro a um nada, nem consegue vê-lo, nega a sua existência. E ninguém tem o direito de reduzir a um nada um homem. A indiferença envenena a terra, rouba a vida aos outros, mata e deixa morrer. é a seiva secreta do mal, a indiferença. Amarás. Isto é, nunca mais ficarás indiferente. não penses que baste amar a Deus. Faziam isso também os fariseus do templo de Jerusalém. Não podes amar a Deus e desprezar os irmãos. O próximo tem corpo, tem voz, tem coração semelhantes a Deus. Não penses que baste amar o próximo dizendo, eu estou comprometido com os pobres, trabalho pela paz, pela justiça, este é o meu modo de rezar. E Deus está nisso. Deus está aí, nos pequenos, nos pobres. Mas Ele também é o alfa e o ômega, a eternidade da vida, o único que muda o coração. Deus é o outro que vem para que o mundo seja diferente daquilo que é. não separemos os dois mandamentos, neles estamos crucificados como aos dois braços da nossa cruz, como a nossa ressurreição. Senhor Jesus, o mundo em que vivemos precisa redescobrir o amor, a solidariedade, o serviço, a partilha, o dom da vida. Que eu preste atenção a cada homem ou mulher com quem eu cruzo pelos caminhos da vida. Que eu me torne solidário com as alegrias e os sofrimentos de cada pessoa. Partilhe as desilusões e esperanças do meu próximo e faça de minha vida e faça de minha vida um dom total a todos. Meus irmãos, não é possível amar a Deus e viver esquecidos as pessoas que sofrem, as quais Deus ama tanto. não há um espaço sagrado no qual possamos entendermos a sós com Deus de costa para os outros. Um amor a Deus que esquece seus filhos e filhas é uma grande mentira. Amemos, pois, como irmãos e irmãs a todos, especialmente aqueles que sofrem. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.